A receita de hoje, perfeita para um dia friozinho, quentão. Quem não adora um quentão? Olá, pessoal. Bem-vindos ao Pará em Casa. A receita de hoje, perfeita para um dia friozinho. Bora fazer quentão em casa? O que vai no nosso quentão? Três xícaras de cachaça, duas xícaras de água, uma xícara e meia de açúcar, uma colher de gengibre, uma casca de uma laranja, uma casca de um limão, dois pauzinhos de canela, cravo da Índia, cinco pauzinhos a gente colocou. Eu, às vezes, não gosto com tanto gengibre, com tanto cravo. Eu coloco uns três cravos e menos gengibre. Mas a receita clássica é essa, que cada um adapta o gosto do freguês. Bora fazer? A gente começa primeiro fazendo uma caramelo. Super importante. Então, para não deixar queimar, eu ponho a água. Não vai fazer o caramelo com a cachaça, porque você vai evaporar todo o gosto da cachaça, tá bom? Então, vou deixar aqui ele rever. Olha só. A minha água que vem, eu vou acrescentar a cachaça. E aí, eu vou acrescentar a casca da laranja e a casca de um limão. Vamos deixar ferver um pouco. Dez minutos depois, o nosso quentão. Pessoal, eu vou ferver ele tapado, tá legal? Senão vai evaporar toda a água e não sobrar nada. E tá pronto. Receita de quentão, completamente no bar em casa. Na sua casa. Tintinho. 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 Tinteinho. Tintinho. Tintinho. Legenda Adriana Zanotto